4 de setembro de 2018, Cor Litúrgica Verde, 22ª semana do Tempo Comum, terça-feira, Evangelho LC 4, 31 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio puro, e gritou em alta voz, Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus ameaçou, dizendo, Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si, Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem. A fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Acompanhe a liturgia diária, especialmente aos deficientes visuais. Caravana do Espírito Santo, Portal Eu Vou Católico, Evangelho para Todos, Grupo LSECOM.